E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo como sempre pra vocês. E hoje, simplesmente, vocês sabem, eu acho que muitos de vocês já conhecem a Peas Fruit, uma das melhores alunas já feitas até hoje de One Piece. Além de ser bonita, ela é bem leve e tal. E pra muitos de vocês, quem sabe, quem tá acompanhando ela, ela tá tendo um rework e tamo com mais uma atualização dela. E vou ser sincero, essa mudança agora foi uma mudança focada nas raças. Teve mudança em frutas e tal, mas o foco principal foi raças e um novo estilo de você usar os poderes, habilidades e muito mais. Mas, como eu sempre digo, eu vou mostrar tudo pra vocês dessa arda. Vocês vão se surpreender com o nível de qualidade que tá, as frutas que tem e muito mais. Claro que antes de eu baixar, vejo o vídeo todo pra você conferir como utiliza e tudo mais. Vou ser sincero, eu sou um craque nessa arda, porque já não ganho muita essa arda. Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande pra ela. Então, vamos nessa, bora que bora. Então, galera, mas antes de tudo, já deixa aquele like monstruoso aí. Vamos ver quem vai realmente deixar o like, né? Vamos ver quem realmente vai apoiar o canal. Só deixa o like, não tá pedindo. Quem quiser ajudar, se não é um membro do canal, vai ajudar demais. Mas, tá, resumidamente, um pouco da Adwen isso daqui, ó. Na Adwen em si temos algumas espadas, como vocês podem ver aqui. Todas elas têm skills, habilidades, tem do Milhawk, tem outras aqui, ó. Tem do Barba Branca, tem estilo duas espadas, tem estilo uma espada mais básica. Tem aqui a espada do Shanks, ou é do Reisperata, não sei qual os dois é. E o estilo três espadas do Centurio, que é do Zoro e tudo mais. Claro que eu vou mostrar aqui rapidamente esses estilos pra vocês aqui. Claro que nem todas elas, se eu não me engano, acho que quase todas elas têm skill, né? Podendo aqui utilizar, não é? Mas aqui, ó, todas bem bonitas. Claro que elas mudam. Se você tiver o Haki ativado, você consegue automaticamente usar Haki nas espadas. Sim, você pode usar Haki nas espadas. Vamos ver se o Haki tá normal, né? Ué, eu peguei o Haki aqui, pô. Acho que deu um... Não sei o que eu tô dizendo, não. O Haki desapareceu da minha mão. Então, galera, voltando aqui, ó. Deu um bugzinho na Haki, mas ok. Basicamente, as espadas são aquelas lá. Nenhuma delas tem habilidade por enquanto, mas vamos pegar aqui uma de exemplo, né? Pra testar, se tiver habilidade, é do Milhawk, vai ser que vai ter habilidade. Mas só serve pra lutar por enquanto. Mas até que elas estão bem bonitas e muito bem feitas. Então, o foco foi, da atualização, foi questão de raça. Uma nova raça foi adicionada, o Miki, combate, o Skypie, combate e o Tridão, combate. Você pode ver que ali do lado tem meio que uns ataques pra mim utilizar e tudo mais. Aqui, ó. Eu posso usar essa daqui, que é um ataque? Vamos ver. Habilidade 1. Ok, vamos ver a habilidade 2. Sub e despertar. Ah, eu tenho que despertar minha raça. Entendi. Se eu estiver na raça... Ó, se eu estiver na raça... Agora eu entendi, galera. Se eu estiver na raça 1, eu só consigo usar essa habilidade, que é o ataque dele. Vamos ver se o Skypie eu consigo usar. Ah, Skypie é sub e despertar. Deixa eu ver aqui. Skypie é um. Reset. Hum, mais 30, mais 300 pontos. É. Nessa parte aí, realmente, eu não estou entendendo. Mas tá. Mas, pelo que eu entendi aqui, são habilidades que você consegue utilizar quando você vai despertar sua raça, né? Claramente, você vai ganhar essas habilidades. Aqui, né? Habilidade 2. Não consigo usar. Habilidade 3. Aí, ó. Faz tudo uma animação e um ataque específico. Então, tipo assim, vai ser a habilidade que você vai conseguir, dependendo do seu despertar. Vamos ver. Vamos focar aqui nas raças. Primeiro, vamos pegar aqui as raças. Eu vou escolher a Miki. A Miki, ó. Tem a Miki 1. Tá. Aí tem a Miki 2. Beleza. E tem a Miki 3. Essa é a Miki 3. Deixa eu ver se eu estou com... A Miki 3. Miki despertada. Miki 3. Miki 2. Miki 3. Tá. Agora vamos usar a habilidade de Miki. Miki 1. Tá. Beleza. Miki 1. Ok. Tipo um jump e um soco. Não. Eu não quero a Miki 2. Tá. Esse daqui é o ataque da Miki 3. Opa. Da Miki despertada. Ok. Miki 2. Vamos tentar o ataque da Miki 2. E... Ah! O meu meio que eu ganho super velocidade. Legal. 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 Vamos usar agora a Miki 3. A habilidade da Miki 3. É meio... Chartinha olha. Porque eu estou apertando shift e estou aqui nunca saindo a Miki 3. Estou ficando indignado. Jogo me ajuda aí a Miki 3. Vamos usar aqui a Miki 3. É. Ah! Então essa habilidade. Tá vendo? Essa daqui é a habilidade da Miki 3. Aí tem despertar. Eu achei... Ah! Não é verdade. Eu podia ter usado só despertar, né? É. Eu podia ter usado só despertar. Que ia ser bem mais fácil. Mas tá. Aí eu despertei. Esse é o despertar da Miki 3. Aí eu não posso usar a habilidade aqui. Eu dou despertar dela. Você pode ver que destruiu tudo em volta aqui. Deu um dano em área enorme. Olha lá. Tá acertando os caras lá na China, velho. É muito forte, galera. O despertar delas. Tá. Esse daqui é o despertar da Miki. Tá. Vamos ver aqui o despertar da Skypie 3. Tá. Vamos usar o despertar de Skypie. Skypie é despertada aqui. Beleza? Essa daqui é o despertar de Skypie. Beleza. Aí nós temos aqui o ataque de Skypie 1. Que não deu nada. Tá. Skypie 1. Eu não entendi agora. Me deu força, velocidade. Tá. Skypie 2. Skypie 2. Ah, cai meio com as luzes do céu. Bem legal. Olha, tipo as flechas, ó. Skypie 3. Skypie 3. Está escrito teletransporte. Não entendi muito bem como te utiliza. É esse Skypie 3, galera. De verdade. Tá. Um outro tá sendo bem simples. Um outro já é um pouquinho mais complexo de se usar. Talvez dá pra você teletransportar em algum lugar específico. Teleporte com o ônibus. Tô achando que é teletransporte. Tá. Vamos ao final. Porque eu já tô cansado. Esse aqui é o Skypie final. É meio que um ataque em área onde os inimigos estão. Legal. É muito bom. Skypie 3 de novo. Não funcionou. Vamos ver aqui. Skypie 4. Vamos ver aqui. A Nami tá aqui perto. Porque a Nami tem que ser nossa cobaia. Nami seja nossa cobaia. Vai. O meu shift tá bem ruimzinho, galera. Olha isso. Por que eu não tô descendo pro último? Será que eu não tenho estamina? Mas tem estamina pra isso. Vamos aqui. 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 Vai. Vai. Vai pro Skypie 4. Isso. Aí. O Skypie é 4. Agora é só esperar aqui a Nami. Chegar bem pertinho da Nami. Nami. Além dos status de novo nós ganha. Vai, Nami. Aí. Vocês tão vendo, galera? Que top. Meio que você dá um ataque de luz no inimigo. Nossa. É muito top. Vamos tentar o teletransporte do Skypie 3 perto de alguém. Mas eu acho que não deve funcionar perto de ninguém. Teletransporte. Closer. Tá. Não entendi muito. Mas vamos pro Tridão. Vamos pro Tridão. Esse é o Tridão Despertado. Raça Despertado. Algo do tipo. Tá. O Tridão Combate. Estilo 1. Esse é o ataque. Nossa. Muito mais fácil. Muito mais bonito. Tá. O estilo 2. Parece eu ganho a defesa. Respiração aquática. Alguma coisa do tipo. Olha isso. Bem legal também. Tá. E o estilo 3. Ah. Meio que eu faço um monte de água surgir, velho. Nossa. Que top. Meio que você fizesse um meio de tsunami. Tá. Vamos testar o 4 aqui. Que é o mais forte de todos. 4. Dá um arranjado e um dano. Tipo um tornado de água. É tipo um tornado de água, galera. Ah, mas PG. Como é que eu consigo isso? Basicamente, após você iniciar. Ganhando sua raça. Exemplo. Vamos dar exemplo. Eu ganhei a Skypiea. Você vai ganhar o estilo de combate da Skypiea. Aí eu ganho o Tridão. Você vai ganhar o estilo de combate do Tridão. Aí você vai despertando sua raça. Fazendo o level 1, 2 e despertar. Aí você vai liberando esses ataques. Tá bom, galera? É bem simples. Começou com a raça. Você vai liberando os ataques aí. Com essa raça. É bem legal. Só não tem esse estilo de combate. Então se você der o azar de pegar a raça de Lunariano. Você basicamente não vai ter esse estilo de combate aqui. Tá. Na questão da fruta. Vou até comprar o meu remove fruta. Eu acho que essa daqui é a fruta que eu tenho que comer. Essa daqui é uma fruta. Essa daqui é a fruta. A fruta do veneno, galera. Olha, essa daqui é a nova forma 1 da fruta do veneno. E pode ver que ali, ó. Do lado está aparecendo uma barrinha. Essa barrinha é nova. Todas as frutas vão ter essa barrinha. Você vai saber quanto gasta de estamina. E qual é o nível que você tem que estar. Para ter o ataque. Primeiro, o ataque 1 dela. Ela funciona como o level 1. É só eu clicar e utilizar. Aqui é o ataque de veneno. O ataque 2 dela tem que estar level 10. Eu seguro. E dou uma rajada de veneno. Em linha reta, ó. O ataque de veneno. O ataque 3 dela. Eu tenho que estar no level 40. Que é uma rajada. Tipo um ataque super ataque de veneno. O ataque 4. Que é o modo híbrido. Eu tenho que estar no... Eu vou me transformar no modo híbrido. Que eu virei um dragão de veneno. É isso que eu estou vendo? Olha logo, velho. Que top. Virei um dragão de veneno, galera. É claro que eu não estou conseguindo enxergar muito bem, né. Tem que pôr aqueles 50 mil de lonjura, né. Pra nós enxergar, né. Fazer o que? A vida assim mesmo, né. Vamos ver se nós enxergamos aqui. Eu não consigo enxergar muito bem, não. Mas eu estou bonito. Eu estou bonito. Eu acho, eu acho, eu acho. Eu acho, eu acho. Eu acho que eu estou bonito, né. Acho que eu estou bonito, né. Tá, vamos testar aqui o outro, né. Que é o último. Que é o modo... Eu acho que é o modo completo. Vamos aqui, ó. Modo completo. Oi, eu quero o modo completo. Tem que ter um jeito de você... Eu acho que no celular você vai clicar em cima. Acho que não vai ser agachar. Vai ser meio que... Isso daqui é meio que botão. Isso foi meio que botão. Isso ficou muito bom pro celular. Mas eu pensei, ficou um pouquinho chato. Mas olha como tá chato pra mim chegar, selecionar o que eu quero. Mas o resto tá de boa aí. Eu quero esse, tá, cara. Vamos abrir esse. O modo híbrido. Vamos ver se eu vou ter o normal ou não. Ah, eu vou ter o normal. Voltei o normal. E tá, ó. Tem até uma... 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 Uma nuvem de veneno. E aqui é a forma completa. Que é o despertar, né. Essa forma de veneno aqui. Essa forma monstruosa. Tá muito linda essa coisa. Uma de veneno, galera. E você também pode comer ou remover agumanami. Que eu acho que automaticamente você vai ficar normalzinho. Como sempre. Mas tá, vamos ver outras agumanami. A de veneno eu acho que foi a principal. Mas vamos ver. Mera, mera. Acho que a mera não mudou muita coisa não. Mas tá. Ó, os ataques também estão aqui, ó. Sur de fogo. Beleza. Ataque de chamas aqui, ó. Que tá bem bonito aqui, ó. Muito top. A mera tá muito bem feita, galera. Tá, vamos aqui. Vamos pro próximo ataque aqui da mera. Deixa eu ver aqui, ó. E agachei e vou pra onde? Ah, eu acho que essa daqui é tipo um... Uma bola gigantesca de chamas ou algo do tipo. Aquela bola que o Ace utiliza de chamas. Aí você pode mirar e atacar no inimigo. Deixa eu ver assim, ó. Aí eu miro onde eu quero e o ataco no inimigo, tá? Eu quero ir pro quarto. Tentar de novo isso daqui, né? Porque aí ele vai pro quarto, galera. Deixa eu suponho aqui aqui quando ele carrega. Beleza. Não, não foi pro quarto. Aí, ó. Quarto que eu quero. Esse daqui eu não sei qual que é não. Esse daqui é um tornado de fogo. É um super ataque da mera. Beleza, legal. Aí tem um super hiper ataque, que é o ataque final. Que você tem aí o level 50 e gasta 500 de estamina, galera. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Selecionar e tá. Esse daqui com certeza é o ataque mais poderoso da mera. Esse daqui é o super nova da mera. Da mera. Você vai selecionar. Você mina no inimigo que você quer. Vamos ver. Vamos selecionar esse daqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Pá. E depois você só clica e acerta. O bicho vai virar mais churrasquinho do que tudo, ó. O cara virou churrasco, basicamente. Mas esse daqui é a mera, mera no inimigo. Aí tem aqui as formas, né. O braço de chamas e tal. Eu acho que eu não tenho muitas formas. A do veneno já não tem. Se eu não me engano, a do veneno tem... Aqui, ó. Duas formas. Tem essa daqui, ó. A do veneno tem essa forma. Tem também essa daqui, que é mais poder de transformação. Essa daqui, ó. Que ele ganha essa daqui. Aqui, lá foi mesmo transformação. Então, bem interessante. A mera não. A mera tem essa daqui, ó. Pra você ficar com o punho e um pouco de fogo. E essa daqui que você vai ficar meio que... Desse jeito aqui, que é bem bonita também. Mas essa daqui a fruta é a mera, mera, mera no inimigo. A fruta do Ace, basicamente. É a frutinha do Ace, né. Por mais que seja do Sabo, o pessoal ainda prefiro falar que é do Ace. E eu concordo com eles. Eu não conheço muito do Sabo, então por isso que eu concordo com eles. Eu conheço mais do Ace do que o Sabo. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui temos também a fruta da Big Mom, né. Que é a fruta da... Da sol e da chuva aqui. E tal. E tem essa forma 1, né. Que você equipou o modo e vai ficar raios. Olha que legal. Fica meio que raios saindo de você. Aí tem uns ataques aqui, né. Esse daqui é o ataque, ó. Você invoca o sol e a... E o... E o raio que é o Zeus e o Poseidon, acho que é. Vai ter um ataque 2, né. Que é... Você meio que arremessa o sol do inimigo. E esse daqui... Você meio que arremessa o do raio. Que vai chover raios em cima do inimigo, galera. E tem esse daqui que é o que? Um ataque elétrico? Não, vamos ver. Deu cegueira. É, tipo um ataque elétrico. Olha a carga de energia, galera. Muito linda. Tá muito linda, galera. Tá muito melhor do que a versão anterior que ela tava. E esse daqui, vamos ver o que? Não vi, não entendi muito bem. Ah, vai sair raios e chamas no meu inimigo. Eu entendi. O inimigo vai levar dano de fogo e raios. Interessante. A mera tá... Ah, mera não. A da Big Mom tá muito monstruosa, velho. Não, deixa eu pegar aqui as outras formas. Aí tem aqui a forma 2, né. Que fica com essa nuvemzinha. E a forma 3, você vai ficar com a nuvem e esse céu em cima de você. Mas eu acho muito linda, galera. Muito linda mesmo. A fruta da Big Mom, acho que, por enquanto, é a melhor fruta, né. Na minha opinião. Claro que talvez a do Kaido ultrapasse a dela, né. Vamos ver, né. Como que tá. Como que tá. Mas parece que teve um reouque grande aí nas frutas, hein. Mudou, mudou da Big Mom, mudou da Veneno. Veneno, deixa eu ver aqui a... Vou ver aqui a da Sombras, né. Que é a do... A da Sombras não sou tão fã, né. Mas tem, ó. Mera forma 1. É, não tem muito o que falar. Aí tem aqui, ó. Vamos testar aqui o ataque. O ataque de sombras, tem aqui, ó. Um ataque... Esse daqui, ó, você puxa os inimigos. Ou é só um ataque de sombras mesmo. E esse daqui... É que você vai transformar o chão em sombras e vai causar dano no inimigo. Esse daqui é o quê? Esse daqui você faz um buraco negro. Muito top. Olha isso, um buraco negro pra causar dano no inimigo. Esse daqui você vai fazer o quê? Um tornado? É tipo um tornado de sombra. E esse daqui... Esse daqui eu não sei... Será que eu prendo meu inimigo em controlo? Ah, meu Deus. Ele faz tipo uma bola gigantesca de sombra com, vamos dizer, blocos e itens que tem. E você mira e acerta o inimigo. Tipo a da Mera, só que é uma versão das sombras, hein. Vamos acertar aqui, ó. Aí você vai causar dano no inimigo. Olha isso. Olha o buraco que fez, ó. Não sobrou nem raço do porquinho. Vocês viram muito top, muito top a fruta das sombras. Tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó. Tem isso daqui e tem a forma que você vai ficar com essa. Eu só não gosto das formas, de verdade. Eu não gosto muito das formas da sombra, não. Acho que deveria ter um reu na forma da sombra. Eu não acho tão bonito assim. Mas se o criador der um reu futuramente, eu não tenho problema nenhum pra mim. Tá, temos aqui a fruta do leopardo. Temos aqui o modo híbrido, que você vira um gatinho com rabinho e tal. Aí do leopardo tem aqui, ó. O soco do leopardo. Bem legal. Isso daqui que é tipo o rombeio aqui. Ah, isso daqui eu acho que eu não consigo utilizar. Se eu tiver na forma híbrida. Se eu não me engano, o leopardo, você tem que estar na forma despertada. Você tem que usar esse item aqui, ó. Cadê o item aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é esse daqui, ó. Eu acho que é esse ou é esse. Você tem que usar a forma despertada aqui, ó. Forma híbrida. Você tem que se transformar nessa forma pra usar as habilidades. Aí você vai conseguir usar os ataques aqui. Ataque dois. Ataque três. É todos os ataques da fruta do leopardo que você vai conseguir usar. Mas bem legal. O leopardo eu acho uma estranha parte da boca, galera. Mas o resto eu acho bem bonita ela. Aqui, ó. Aqui de chamas e tal. Bem legal também. O leopardo. O leopardo tá bem boa, galera. Na verdade, ela tá bem boa mesmo. Claro que a boca me incomoda um pouco. Mas eu acho que é questão de detalhe, né? Deixa eu pegar a remova fruta. Vamos pra última aqui, que é a fruta do Kaido, galera. A última fruta aqui é do Kaido. E tipo assim, vocês viram que ela não tá muito completa. Porque a últimazinha é do Kaido, né? Tem que ser do Kaido, né? Aí temos o Kaido híbrido, né? Então você pode despertar aqui as formas do Kaido. E tal. Aí tem aqui, ó. Você pode usar as habilidades tanto na forma híbrido como na forma normal, ó. O ataque de chamas dele e tal. Deixa eu testar aqui, ó. Tem esse daqui, que é o quê? Um super ataque de chamas e tal. Tem que ter uma animação legal. Tem esse daqui que é um rugido. Eu acho que esse daqui é o ataque de rugido do Kaido. Como se fosse um rugido. E tal. Temos esse daqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui, eu acho que é o ataque tornado de chamas. Ó, o tornado de chamas do Kaido. E tem a forma de você se transformar no dragão, né? Aqui você se transforma no dragão, ó. Você viu o dragão do Kaido, né? Tá bem bonita a modelagem, a textura do dragão. Tá incrível demais, né? Olha isso, galera. Tá muito bem feito. Esse daqui é o dragão do Kaido. Então, em si, a aluna tá muito boa. Claro que depois que você usa o dragão, você vai ter aqui as habilidades. Os ataques meteoros, tornado. E muito mais pra você utilizar. Basicamente, assim. Ó, pode vir até a bola de fogo que eu tô juntando e atacando. Basicamente, essa daqui é a aluna de One Piece. Eu gostei bastante. Tá muito bem feita. Tá incrível demais. Claro, galera. Ela não tá, um, vamos dizer, não tá igual a versões antiga. Porque é o Reork. Então, tá retransando muita coisa que já tinha. Mas é uma aluna que tá muito linda mesmo. Pra você que curtiu e quiser abaixar o download, eu vou deixar como sempre aqui na descrição. Mas também eu vou deixar o cardzinho de outras alunas incríveis aí no final. Se você não curtiu essa, dá uma olhada nas outras. Ou mesmo que você curtiu, dá uma olhada nessas outras alunas. Eu garanto que não vai se arrepender. Eu vou deixar o cardzinho.